E o conselho do dia é, chegue num nível tão grande na sua vida, que as pessoas vão achar que você tá roubando pra ter o que você tem. A pessoa diz que prova, mas não prova bosta nenhuma, né, gente? Porque o print que o Cleito tava falando, que ele ficou puto com a irmã dele, foi por causa da caminhonete. Porque só a irmã dele sabia que a gente tinha parcelado, porque o Cleito comprou da professora dele. Uma antiga professora que ele tinha. E no vídeo eu falei pra vocês que a gente comprou a vista, porque a gente não financiou. Eu quis dizer que a gente comprou a vista, que a gente não financiou a caminhonete. A gente deu 57 e faltava 13 mil. A gente deu 57 e faltava 13 mil, que é o que tá faltando pra gente dar. Entendeu? Mas, né? E a pessoa diz que vai expor que o Cleito queria acabar o casamento. Nem no casamento a gente tava ainda, né? A gente tava namorando no começo do namoro, quando a pessoa estava enfiada dentro da casa da minha mãe. E começou a colocar o Cleito contra mim, falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro. Eu nem cheguei a ver essa conversa, gente. Porque o pouco que eu vi naquela época foi ridículo. Eu fiz o Cleito apagar, porque ele disse pra mim que ela ligou pra ele. E ligou pra ele e começou a dar em cima dele, porque ela tava separada do João. Foi bem na época que ela fez aquele vídeo ridículo, expondo o marido dela, a sogra e um monte de gente, né? E ele falou que ela ligou, começou a dar em cima dele. Sabe? Umas coisas assim. Ai, a Bianca vai terminar com você. Porque o Cleito queria ir pra outra cidade, abrir uma tabacaria, né? Pra gente ganhar dinheiro. E daí ela começou a falar, Ai, a Bianca vai terminar com você, se você fizer isso, que não sei o quê. A Bianca vai terminar com você.